Pastor, tenho dois filhos adolescentes e gostaria de saber como lidar com essa fase difícil. Pastor, como tornar esses dois meninos santos? Como formar homens de Deus para uma sociedade caída? Eu e minha esposa temos orado e intercedido e clamado por misericórdia, para que o Senhor os escolha e os torne homens honrados com a aparência de Cristo. Vamos lá. Então essa aqui é a pergunta para vários pais que têm filhos, mesmo os pequenos que não estão nessa fase, uma hora vão estar. Concorda? Então, e aqueles, talvez você também ouvindo, se é pai de um adolescente, se é pai de um jovem, ou se é pai de uma criança, todos vão passar por essa fase ou passaram. Então como criar e como lidar com eles nessa fase? Primeira coisa que você tem que ter em mente, minha irmã e meu irmão, preste atenção. Os seus filhos não nascem convertidos. É a primeira. Não adianta fazer e aprender outra coisa. Essa aqui é o ponto de partida para toda a educação e formação dos seus filhos. O grande problema é que os pais tratam os filhos como se fossem santos, justos, cristãos, irmãos. Eles não são irmãos em Cristo? Não são santos? Não são justos? Não são bons? Por enquanto não são seus filhos. São de Adão. São ímpios. São ímpios. Tem que tratar a partir daí. E quando se fizeram ímpios? No parto. Salmo 51, disse Davi, num ventre de pecado, gerou minha mãe. Em pecado fui concebido. Entendeu? Então é normal que os filhos mintam. É normal que os filhos sejam sensuais. É normal que sejam rebeldes. É normal que queiram se vestir, falar como o mundo e queiram amizades ímpias. Por quê? Porque são ímpios. É comum a natureza deles. E não adianta reprimi-los. Ordenar que eles andem igual ovelhas, sendo eles bodes. Não adianta. Eles podem até, pela sua força, ordem, executar tarefas, ações de ovelhas. Mas eles não são ovelhas. Eles o farão obrigatoriamente. Então o primeiro passo, qual é? É desenvolver a salvação deles. Levá-los a Cristo. Levá-los a conversão. Levá-los a fé e ao arrependimento. Levá-los à cruz de Cristo. Pra eles mudarem, irmã, eles precisam de uma nova natureza. Eles precisam ser regenerados. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passaram e eis que tudo se fez novo. E como eles serão feitos, novas criaturas? Então vamos lá. Duas coisas você vai fazer. Primeiro, ser intercessor deles. Ferrenho. Dia e noite. Pode ser bebê. Começa a orar hoje pela conversão desse bebê. Dia e noite. Gálatas 2. Filhinhos. Por quem de novo sinto dores de parto. Até Cristo ser gerado em vós. O pai tem que sentir dor de parto. Pelo filho. Pra Cristo ser gerado no filho. Entendeu? Então primeiro, intercessão. Pra que o Espírito Santo salve. O convença do pecado. Da justiça, do juízo. Pra que o Espírito Santo abra seus olhos. Pra que o Espírito Santo o regenere. Pra que o Espírito Santo o transforme. Pra que o Espírito Santo o converta. Primeira coisa. Segunda coisa. Pregue pra ele. Primeira oração, depois pregação. Ele precisa saber o caráter da conversão. Ele precisa conhecer o evangelho. Ele precisa conhecer a natureza de Deus. Os atributos, a santidade, a justiça. Ele precisa conhecer a natureza dele. Pare de paparicar seu filho. Pare de paparicar. Diga pro seu filho que a ira de Deus se manifesta sobre ele dos céus. Diga pra ele que ele nasceu em pecado. Diga pra ele que as obras boas dele são trapos de imundice. Então ele tem que conhecer a santidade, a pureza, a perfeição moral de Deus. E a justiça que diz que Deus não tolera o pecado. E ele tem que conhecer a natureza dele. Quão depravado, vulgar, filho da ira, condenado a perdição, ele é. E que diante dessas duas verdades, só tem uma terceira. A saída. Correr pro Salvador. Correr buscando misericórdia. Perdão dos pecados. Redenção. Não há outra saída pra ele não ser Cristo. Doutro modo, ele está perdido. Então são essas coisas que você faz. E a terceira coisa, que é a mais difícil. Então você me perguntou como criar filhos num mundo assim. Estou te respondendo. Primeiro, ter a noção que eles são ímpios e farão coisas de ímpio. Tendo a noção que são ímpios. Segundo, gerar Cristo nele, sofrendo dores de parto. Como se sofre dores de parto? Primeiro, orando dia e noite pra o Espírito Santo o salvar, o transformar, o regenerar. Segundo, expondo o evangelho dia e noite pra ele. Natureza de Deus, natureza do homem, salvação, solução à cruz de Cristo. Terceira coisa que você faz pro teu filho. Exemplo. Você quer que o seu filho seja um homem santo, uma mulher santa. Que eles temam a Deus, leiam a Bíblia, sejam homens de oração, tenham bom caráter, bom testemunho na sociedade. Amem a Deus. Dê exemplo a eles. Testemunhe a eles. Não adianta você desmentir com a vida o que fala com a boca. O que vocês falam com a boca, eles têm que ver na vida de vocês. Não adianta pedir pras filhas, os filhos orarem, se eles não veem os pais orarem. Não adianta pedir pros filhos obrigar, oprimir, pedindo que leiam, estudem a Bíblia, se eles não pegam os pais estudando a Bíblia. Não adianta pedir pra não mentir, se eles sempre veem os pais mentirem. O exemplo é a maior ferramenta na formação dos filhos. Então vocês querem filhos piedosos, santos, honestos, sejam piedosos, honestos, bíblicos, tementes. Ok? Então o exemplo de vocês é a ferramenta mais poderosa na formação dos seus filhos. Como vocês se portam na igreja, se vocês chegam atrasados na igreja, se vocês não levam Bíblia, vão vestir de qualquer jeito. O que vocês estão passando? Qual a mensagem que vocês passam aos seus filhos? Que igreja é uma coisa assim. Coisa de último plano. A coisa sem importância. Não precisa ter reverência. Meus pais não têm. A Bíblia, o quanto você manuzia, pega nela, guarda ela, passa tempo com ela. Assim, vocês vão mostrar o valor que Deus tem ao olhar para a Bíblia dessa forma. Então seus filhos têm que ver isso. O momento que vocês dedicam a oração. Como vocês lidam com o dinheiro, com os negócios. Como vocês lidam com os ímpios. Como o pai lida com a mãe na frente deles, ou a mãe com o pai. Tudo isso está comunicando uma mensagem a eles. Então é a arma mais poderosa na formação, na conversão dos filhos. O testemunho dos pais. E não estou falando que é fácil, não. Muita gente fica querendo. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Você tem filho? Tem. Ah, achei seu chamado. Seu ministério. Sabe qual é? Ser pai. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu chamado, meu ministério. Casou? Casei, pastor. Casou? Achei seu ministério. Ser marido. Eu estou para te falar que às vezes cuidar de esposa e filhos é mais difícil cuidar da igreja de Cristo. Amém? God, ba, 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 ra, na pele. Amém? Amém.